Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez jogada clássica ApeScape. Jogo muito maneiro, aí do meados de 1999, ano 2000, jogo exclusivo para PS1. Muito bacana, muito divertido, vou mostrar para vocês aí, fica a critério de curiosidade. Gráficos muito bonitos, muito coloridos. Ei, Spike, o professor já terminou a estaciona de tempo? Eu acho que vamos voltar em tempo. Ele disse que estaria terminado com isso hoje. Vamos lá! Eu não posso esperar para ver os dinossauros. E o que sobre o futuro? Sim, vamos continuar falando, porque eu não... Isso não é verdade! Ei, espere, acabei de ir. Eu vou ver você lá. Ei, professor! Spike, Jake, por aqui, se veja. Spike, a estaciona de tempo! Não, não, corra, vocês dois! Tchau, 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 tchau. . 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 Finalmente, nós fizemos! A Estação do Tempo está completa! Nós não temos tempo para celebrar, nós temos que fazer algo! Spike, você pode me ouvir? Você tem que ouvir aqui. Um treinamento está acontecendo. Houve um acidente. A Estação do Tempo foi ativada por Spectre e você está sendo transportado de volta em tempo. Você logo chegará na terra perdida, quando os dinossos voam a Terra. Spectre enviou os apes de volta em tempo para tentar mudar o curso da história. Os seus planos para a dominação do mundo começaram. E se não pararmos os apes, a história será mudada forever. Você é a nossa única chance. Temos dois minhas inventões de gadgets, o Estação do Tempo e o Time Net, também foram pegados no transporte. Eu quero que você usassem eles para apes e enviar eles aqui. O Estação do Tempo pode ser usado para defender você contra os atacadores. E quando você usa isso para os apes, eles vão ser estados. E você terá uma hora extra para apes de eles com o Time Net. Não há tempo para nenhum negócio de monstros, Spike. Nosso destino está em suas mãos. Estamos dependendo sobre você. Cuidado. Capture 3 macacos. Claro que a primeira fase é um tutorial, né? A gente sabe disso porque ele é mais fácil, né? Pegar o macaco. E aqui está você. Pegou. Tá sim, pegamos. V-a-lá-lá Fiat. Pau! T cara! Não! Na verdade é uma coisa a fazer! Pau! Pau! T cara! T cara! Tem uma coisa a ia... T cara! T cara! Ah, eu vou dar nada lá. Veja! Sim! Você fez ótimo! Fechando por aqui, galera, só o tutorial. Eu vou continuar jogando, mas eu não quero deixar vídeo muito longo, entendeu? Então espero que tenham gostado aí. Mérito de curiosidade. Se quiserem acompanhar mais esse jogo, é só ficar ligado no canal, belezinha?